O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que lhe que é isso? O que é isso? que atendam em Umud, U.K., que é a razão que nós dizemos que nós precisamos ver você em nossa jornada para voltar a Nigeria para um lugar onde a self-sufficiency, onde a Nigeria pode crescer sua própria comida para o povo de Nigeria e também para o continente africano, onde a Nigeria pode se tornar um lugar onde a selfless pessoas que estão em posição de segurança de autoridade. Nós estamos hoje em que nós não temos uma mansão aqui. Nós não temos um político hoje, ou um consulador, ou um senador, que não tem uma casa que é maior do que essa casa. Nós estamos hoje em que Michael O'Brien não se tornou a casa porque ela estava semelhante. Eu não sei como você se sentiu nos dias quando o seu filho estava trabalhando para todos que ele não se importava. Você! Ele estava fazendo isso para o futuro, e o futuro está aqui. Nós somos o futuro. E que temos um jovem para o povo de Nigeria, e que queremos trazer a nossa terra herói. Muito obrigado! Por isso mesmo que nós nos damos ficar no palco para fazer uma história como o povo de Nigeria. Nadeus, muito obrigado! E que é o povo de Nigeria no mundo, muito obrigado! é o meu amigo que está aliado, é um desenho da pátria de um lado. Ele está com os outros que foram desastres. Você vê o hope na atenção dos outros dos jovens, que esse homem vai dar uma espécie de um lugar melhor. Mas o história é diferente hoje, porque todos os bons bons foram me atrasados de política. E a política está sendo hijaçada por um futuro. Então, o espírito do bom deve continuar a guia para a melhor futuro para nós. Mãe, que é por isso que nós vim aqui, para o Senhor. Obrigado por ter tido seu tempo conosco. Obrigado por ter tido conosco. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Eu acho que na Nigéria há tido pessoas que são self-não, que querem fazer, que querem fazer, que querem fazer, que querem fazer, que querem fazer. Obrigado por ter tido. Eu espero que Deus te ajude, que querem fazer. Eu desejo que Deus te ajudaria a ter mais pessoas que precisem de você. Eu desejo que você tenha mais pessoas que você. Você vai trabalhar muito. Obrigado. Você vai trabalhar muito. Descouraged monetarism. Descouraged... These things that destroy the country. Things that destroy and not the things that build up. When I heard you were coming, I was wondering what you were coming from. Long before only think of money, money, money. God always provides people who can work for you. Work for the people. Work for the children. Work for women and women. And work for... Anything that is good, that will bring progress. I don't know how you work or how you do it. But the God who has given you the inspiration to begin. This time for... Thanks. I think I know how to work and encourage you to do good. Amen. Do higher things that you think you can do. I'm happy to see you. Thank you. Thank you. I'm asking God to help you. This evil is... Is able to... Help you... Instill in you... This spirit of... Well, I don't know... Spirit of... Working for the people. Working for your country. You will help people... To continue. Amen. To do something better. Amen. To work about... To kill... Some of these things that... I have... For the country. Stealing... I don't know. There are so many. I can't even remember. They will help me. Amen. Good time. Mama. But... I don't know... I don't know... How... 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 As I said before... God who told you... The way to... Start. He will tell you... The way to continue. Amen. 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 I don't know... I... Don't speak... Forever. He doesn't know... The way... Yes. God will help you. Amen. Thank you Lord. Thank you. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. azamek alifhalhłouจ azamek alifaxallunni strategic брат... I know weed... Oh my goodness. As the... My goodness. That is my wish. My sickness. What is... My happiness. O povo é que não é para? O povo só tem queim do povo, do povo Santo, que é que é que o povo faz a ouvir o Brasil. Obrigado, conheço. Quando eu quero falar. Eu não posso agradecer. Eu souviel a liberdade de alta 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 alta. Então, eu venho a conviver, eu desejo aprender e fortes. Eu não posso agradecer. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não.